Olá amigos, temos hoje uma questão da Fundação Carlos Chagas, aplicada em um concurso em 2003. Na sequência de triângulos seguintes, o número no interior de cada um é resultado de operações efetuadas com os números que se encontram em sua parte externa. Perfeito? Se a sequência de operações é a mesma para os números dos três triângulos, então o número X é... Bem, nós temos aqui três triângulos, primeiro, segundo e terceiro. O número do interior do triângulo, que é o 4, de cada um deles, é resultado de operações efetuadas com os números que se encontram em sua parte externa, ou seja, com esses números aqui, 5, 8 e 10, para o primeiro triângulo. Toda a lei de formação também vale para o segundo triângulo e para o terceiro triângulo. Então, nós temos que encontrar essa lei de formação. Em primeiro lugar, é o seguinte, já que o número interno é igual a operações que são fornecidas com os números externos, vamos tentar aqui fazer operações matemáticas. 5 mais 8, 13. 3 mais 10, 23. Ligação com 4 é difícil, vamos supor 5 mais 8, 13. 13 menos 10, 3. Não dá 4, né? 5 mais 8, 40. 40 vezes 10 dá 400. 4, 6 dividido por 4, né? Teria alguma ligação divisível. Mas vamos ver o seguinte, para a obtenção da lei de formação. 5 vezes 8, 40. 40 dividido por 10, 4. Opa! Bateu! Vamos ver se a lei de formação também vale aqui para o segundo, né? Triângulo. 4 vezes 9, 36. 36 dividido por 3, 12. Bateu! Então, essa lei de formação também será válida para o outro triângulo. Ou seja, 6 vezes 14, dividido por 12, vai ser igual a x. Perfeito? Então, vamos aqui fazer, olha, 6 dividido por 6, dá 1. 12 dividido por 6, dá 2. 14 dividido por 2, dá 7. Portanto, a nossa resposta vai ser x igual a 7. Vamos verificar se essa resposta está nas opções. 7, D de dado. Então, vamos marcar aqui, D de dado. Pessoal, obrigado pela atenção, continue a nos prestigiar, avaliar nosso canal, a se inscrever em nosso canal e a mandar seus comentários. Tchau, 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 tchau